Da Wondery, esse é o caso bizarro. Tem muita gente que não conhece essa história, mas ele viu um OVNI do lado de fora da janela do seu apartamento. O John Lennon viu. Gente, o John Lennon… Tipo, é muito bom falar isso. O John Lennon viu um OVNI na janela do apartamento dele. Devia ser mais falado do que a obra dela, mentira. Não, pelo amor de Deus, calma. Calma que as músicas são muito boas. Mas eu acho que é pouco falado isso. É verdade. E aí, segundo a revista Rolling Stones, após ser separada da Yoko Ono, que teve uma época que eles ficaram separados e tal… Isso eu não sabia. O Lennon teve… É, eu sei que já teve umas tretas, umas… Não, não. Tá, como um casal e tal. Mas você não sabia que eles ficaram separados, né? Bom, eles se separaram e aí ele teve um relacionamento bem rápido com a secretária dele, que era May Pang, e ambos deixaram Nova York. E aí, após alguns anos, o casal retornou à cidade e eles estavam… Gente, eles estavam prestes a sair pra comer pizza. Eles estavam saindo pra jantar. O John Lennon estava indo comer pizza. E aí, ele abre a janela do apartamento dele e ele viu um OVNI. Essa frase nunca foi dita antes. É a melhor frase. É a melhor frase. Vamos fazer uma camiseta? O John Lennon foi comer pizza e acabou vendo um OVNI. Acabou vendo um OVNI. Gente, eu adoraria. De verdade. Melhor date. Sim. Melhor date. Depende do nível de fome, mas assim, sim. Como é que você perde até a fome, né? É, você até perde a fome. E aí, eu amo. O Lennon nunca desistiu de contar essa versão da história, gente. Ele insistiu em falar que aconteceu de verdade. Porque depois que ele contou, muitas vezes, né… Muitos jornalistas, eles falaram Ah, e aquela história do OVNI, é verdade mesmo. Que é óbvio, né? Tipo, ah, não era mentira. Ah, é John Lennon. Não queria aparecer na revista, não sei o quê. Quem engana quem? E ele não, gente. Ele afirmou e a Peng, né, que é a secretária, enfim, que tinha um caso. Eles tiveram um relacionamento. Um relacionamento, é. Ela confirmou os detalhes, gente. Ela falou, e ela conta o seguinte, ó. Abre aspas. Estava na outra sala me vestindo. E ele estava parado na varanda. Era uma linda noite de verão. Era sexta-feira. Então, John estava parado lá fora no escuro. Olhando o rio abaixo. Tá bonito, né? Tá bonito, né? Bonito, né? Bonito. Bucólica a cena, assim. E após isso, o Lennon chamou ela pra varanda pra ver o que tava acontecendo. Gente, ela lá se arrumando, gatinha, pra sair com o John Lennon. O John Lennon tava olhando o rio abaixo. O rio abaixo. Na varanda, esperando pra comer pizza. Exato. Ela continuou falando, né? Olho pra essa coisa que está tão perto de nós. Sem som. Podia ver a parte inferior desse objeto. Você podia ver luzes brancas ao redor da borda. Em seguida, uma luz vermelha sólida. John olhou pra mim e disse, você está vendo o que eu estou vendo? E eu disse, é o OVNI. É óbvio, né? É óbvio, é o OVNI. Luzes vermelhas? Podia ser o Mothman, o Homem Mariposa. Não, não. Mas era um objeto. Era um objeto. O casal ficou observando o objeto descer rio abaixo por vários minutos. Gente, eles ficaram tão olhando o objeto que eles esqueceram de sair pra comer a pizza. Olha, realmente é verdade. Não, é verdade, vai. Não, é verdade. Sem dúvida. Você só tá indo pra comer porque você tá com fome. Ainda vai ter uma pizza. Você fala, pô, é aquela comida que você tá falando. Sim. E você esquecer de comer, não. É porque é verdade. Eles ficaram chocados de verdade. Ficaram de verdade. E aí, o John Lennon, ele telefonou pra um amigo, pro fotógrafo Bobby Gruen. E esse fotógrafo ligou pra polícia e pra imprensa pra informar sobre o suposto OVNI. Só que assim, gente, por que o John Lennon não ligou? Por que ele ligou pra um amigo dele ligar? Ah, não, claro. Porque, pensa assim. Oi, eu sou o John Lennon. Tipo, pensa. Atende o telefone. Oi, eu sou o John Lennon. Tudo bem? Prazer, querida. O negócio é o seguinte, eu acabei de ver um OVNI. Eu tava saindo pra comer pizza. Tava na varanda, olhando para o rio abaixo. Não tem como ele ligar e falar. Oi, eu sou o John Lennon. A policial vai desligar na cara dele. Vai desligar na cara dele. Oi, eu sou o John Lennon. Tava indo comer pizza e vi um OVNI. Desligou na cara. A cada elemento adicionado... Não tem nenhuma chance de ele contar essa história pra polícia. Puta dificuldade. Aí tem que ligar pro amigo e falar. Mano, aconteceu isso, isso. Isso liga pra polícia, pra mim. Apesar que daí também tem um outro problema. Porque daí, imagina... Ah, eu sou amigo do John Lennon. O John Lennon ia comer pizza e vi um OVNI. Não, eu acho que ele deve ter falado... Um amigo meu avistou um OVNI. No Dakota. É. É, eu acho que ele, tipo, falou o lugar. Eu gostaria muito de ouvir essa ligação. Precisava. A gente precisava desse áudio. Vamos atrás desse áudio. Vou mandar uma mensagem pro Bob. Se você é da polícia de Nova York que tá ouvindo, manda o áudio pra gente. Manda o áudio pra gente, gente. Porque assim, deve ser icônico, né? É o melhor áudio já feito. Fazer uma música com isso, com a voz do John Lennon.